Música Vamos conversar com Marcos Santos, proprietário da Kiklobe, com formação e administração de empresas. Gostaria de agradecer você, Marcos Santos, pela entrevista ao programa Good Pernambuco. Obrigado, eu que agradeço ao Good Pernambuco pela oportunidade e espaço aqui no seu programa. Quem é Marcos Santos? Olha, eu sou administrador de empresas e estou aqui em Pernambuco já há 12 anos e trabalho com partes mecânicas, assistência técnica e agora empreendendo com essa franquia da Kiklobe. E você veio de onde? Eu vim de São Paulo, sou do interior de São Paulo, fiz minha formação técnica e minha graduação em São Paulo. Em 2008 eu vim para cá, para Pernambuco, onde nos apaixonamos pela cidade e não voltamos mais. Mas você trabalhava em São Paulo com o que? Eu tenho uma formação técnica na área mecânica, na área de eletricidade, mecânica industrial. Então eu sempre trabalhei nessa área com transportes, trabalhei com metrô, elevadores e agora no setor automotivo também. E hoje, me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho sobre essas áreas que você trabalhou. Metrô. O que é que você pode dizer hoje, o metrô é o ideal que nós temos hoje aqui? Vamos supor, no caso de Pernambuco que você está, ou nós temos que evoluir muito ainda? Olha, o metrô é um meio de transporte que revolucionou e ajudou todos os grandes centros. É uma tecnologia bem avançada, que vem sendo utilizada, apesar de estar há mais de 30 anos, 40 anos já nesse mercado, com uma tecnologia bem mais avançada. Mas tem muito que melhorar ainda, dá para melhorar muita coisa. Qual a diferença do nosso, do metrô aqui, do Brasil como um todo, em relação ao que tem no Japão? O que é? A questão de tecnologia mesmo, a gente está muito atrás ainda na questão tecnológica. Apesar de, a gente vê, São Paulo, Rio de Janeiro, eles trabalham bem até essa questão, dentro das condições atuais. Mas os equipamentos usados no primeiro mundo, lá no Japão, como você diz, nos Estados Unidos, está muito à frente das nossas condições. Em relação a elevadores, eu me lembro que no meu tempo, eu peguei elevador, não vou dizer a minha idade, para não estar se entregando, mas no tempo meu era que tinha aquelas grades. As chamadas portas pantográficas, hoje já proibido a fabricação, não se utiliza, algum caso, outro, foram tombados, mas hoje não, por questão de segurança, hoje as portas são automáticas e totalmente fechadas. E eu vi uma evolução muito grande dos elevadores, hoje você vai num prédio comercial, você antes de entrar, você já disse qual é o andar que vai, e automaticamente quando você entra dentro do elevador, você não faz nada, você só espera que chegue no andar. Eu tomei até um susto, pela primeira vez quando eu fui, né, eu digo, o que é que está acontecendo? Eu estou, é uma coisa estranha. Exatamente, hoje é uma quebra de paradigmas, né, é um elevador que você seleciona o andar onde vai, ele já, o sistema, já verifica qual o melhor custo-benefício em tempo e consumo, então é o chamado, é o chamado, o sistema de chamada antecipada, né, e de fato você só registra, só seleciona o andar no pavimento e aí o elevador te leva até lá sem precisar apertar botão algum, ou muitas vezes até pode ser usado com tecnologia de cartões magnéticos, cartões digitais, ou cartão de ponto, muitas vezes, né, então você pode agregar ao sistema do prédio, né, ao sistema de informação do prédio. Vamos falar um pouco sobre a família. Você trouxe a família, sua esposa e você tem mais quantos filhos? Olha, eu tenho mais dois filhos, né, tenho uma filha que está em São Paulo, é psicóloga, e tem um filho que veio comigo e está aqui até agora, ele é militar. E sua esposa? Minha esposa está comigo sempre trabalhando lado a lado, ajudando-nos a administrar os nossos negócios, sempre esteve junto, me dando uma força. A administração de empresas lhe ajuda no dia a dia? É fundamental, principalmente na questão de relações humanas, né, relações com pessoas, network, é, acho que se não fosse a administração de empresa, só a minha formação técnica não seria o suficiente para a gente estar empreendendo aqui. É fundamental. E você utiliza muito essa parte de administração em todas as áreas, quer dizer, financeira, comercial, tudo nessas áreas? Sim, na verdade utiliza, porém você acaba se aperfeiçoando em determinadas áreas, né, você não consegue abranger, porque a administração é um leque muito grande, né, então você não consegue dominar tudo. E aí você tem que ter pessoas também te ajudando em determinadas áreas, que é aquilo que você não é muito bom, por exemplo, né, você tem que ter alguém para a parte financeira te ajudando, se você tem uma facilidade mais com o relacionamento humano, contato, área comercial, mas a administração ajuda pelo menos a dar uma visão macro da coisa. É, eu aprendi nesse meu, nesse tempo que eu estou de ser comercial, eu aprendi que tem que saber um pouquinho de cada coisa. Exato. A gente não pode saber profundamente uma coisa e esquecer de outras coisas, né, e outros assuntos importantes relacionados a cada área de cada um, né. Se a gente sabe um pouquinho de cada coisa, já é uma perspectiva para ninguém estar enrolando a gente também, né, levando a gente para a conversa, né. Exatamente, aí você tem uma noção do todo, né, mas você acaba aperfeiçoando uma área, talvez aquela de zona de conforto, aquilo que você mais gosta. E não há mal nenhum nisso, né, você não vai conseguir dominar tudo, mas é importante ter uma noção e estar cercado de pessoas que conhecem aquilo que de repente você tem um pouco mais de dificuldade. Como é ser empreendedor no Brasil hoje? É, não é fácil. É um malavarismo porque é bastante dificuldades que acabam acontecendo no cenário econômico, as dificuldades de abertura de novos negócios, as exigências que tem legais, a questão de burocracia também, né. Então é muito difícil, principalmente a parte de tributação também, hoje, por isso que muita gente desiste ou deixa de abrir um negócio e tal, diante das dificuldades que é nos passados. É, porque você abriu empresa hoje, pelo menos há um tempo atrás, era 30, 60 dias para você abrir uma empresa, né. Além do que vem toda aquela vigilância sanitária e não sei o que mais, não sei o que. É um cheiro de documentos que às vezes você perde, né, de abrir uma empresa mais rapidamente, né, de você começar a funcionar, a ter colaboradores, né, que com isso os colaboradores vão entrar para dentro do mercado também para ajudar os comerciantes na hora que vai comprar, quando recebe o seu salário. Quer dizer, eu acho que isso devia ser revisto, né, em tanto pelo governo municipal, estadual e federal, de fazer uma lei mais fácil, mais tranquila para as empresas que querem empreender no Brasil. Exato. Olha, isso já tem melhorado muito, já foi muito pior, né. Então a questão da abertura de empresa não demora tanto tempo, em questão de semanas, você consegue fazer a abertura desde que tenha as documentações em mãos, né, você vai precisar de um computador, vai precisar de pessoas te ajudando para isso. Esse processo, ele acabou facilitando, né, mas a questão da tributação e as exigências, tanto legais, trabalhistas, tudo, ela realmente ainda tem que melhorar bastante. Como surgiu a ideia da Quick Club? Quick Club. A Quick Club é uma forma inovadora nesse segmento de manutenções preventivas, manutenções rápidas. É uma ideia que foi muito difundida nos Estados Unidos, né, o pessoal da franqueadora esteve lá estudando e voltada para aquele público que não gosta muito de oficina. Então ele tira um pouco a cara de oficina e deixa com uma cara de loja mesmo, né. Então são serviços rápidos no setor automotivo que dão um pouco mais de prazer para as pessoas para levar o seu veículo, para fazer a manutenção. E que, aquelas pessoas que não têm muito tempo ou que de repente vi aquela oficina como um espaço sujo, muitas vezes até meio perigoso, com valas, com elevadores. Então hoje a gente já traz uma cara mais de loja, um pouco mais prazeroso estar lá fazendo serviço. A Quick Club existe em todo o Brasil? Não, ainda não. Ela está em muitos estados, principalmente no sul. Ela é de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. E aqui no Nordeste nós somos a segunda, o segundo estado. Tem uma no Rio Grande do Norte, em Mossoró, e agora em Pernambuco, aqui com essa unidade em Recife, que temos um projeto em médio e longo prazo de ter quatro a cinco lojas aqui no estado. Então é uma coisa, uma, difundindo, quer dizer agora, né, tem perspectiva, tenho certeza disso, de você ir para outros bairros aqui do Recife, até para o interior também, acho que está dentro do planejamento de vocês. Sim, sim. A ideia é que dentro de dois anos nós estaremos com uma loja em Boa Viagem, que é a mesma linha de clientes daqui de Casa Forte, e temos interesse também em ir para Caruaru, Petrolina, são mercados prósperos. É que você vai ir para os mercados que são mais polos, no caso, do interior, não é isso? Exato. São bem localizados que realmente têm a necessidade de ter uma empresa como a de vocês nessa área. Exatamente. E a gente está trazendo uma forma de trabalho porque as pessoas faziam muito esse serviço em concessionárias, né, e hoje a gente mostra que dá para ser feito um serviço de qualidade com preço bem melhor, preço de mercado, por exemplo. É porque as concessionárias hoje, em outras palavras, o processo de custo é muito mais alto do que no caso da sua loja, que a gente vai falar mais na frente. Exatamente. É bem isso. A estrutura é mais engessada, né, e a gente trabalha com uma estrutura bem mais enxuta. Vamos para os nossos comerciais e daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos falar realmente sobre a Kiklube, como é que ela, qual é o tipo de produto que ela tem, qual o serviço que oferece, aonde ela está localizada, e qual é o diferencial que ela traz para vocês, telespectadores. Não saiam daí, é só aguardar um pouquinho. Alarm Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, em Biribeira. Avenida Campina Grande, 689, rodovia BR-104, Caruaru. Fone 4062 9205. Fone 4062 9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadenações, capadura para TCC. E também, brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, loja 1, nas Graças, telefone 3426 9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia, onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na multi-office e escritório virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens, como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol venha para a multi-office e escritório virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Antes de continuar a nossa entrevista, nós vamos passar um vídeo da loja Kikluber. Bom, aqui é a Kikluber Recife, na estrada do encanamento. Estamos chegando aqui na loja, com um veículo em atendimento. Esse é o tanque para colocar o óleo velho para reciclagem. A questão do meio ambiente. Nós temos a máquina para a substituição do fluido de freio. A mesa de controle do elevador. A máquina de substituição do óleo do câmbio automático, de última geração. A máquina de sucção do óleo do motor. Temos a máquina para a higienização do ar-condicionado. A gama de produtos de óleos lubrificantes. Nas principais marcas do mercado. E homologado pelos principais fabricantes nacionais e importados. Óleo específico para transmissão automática. E óleo para o sistema de freio. Aqui nós temos o sistema para a busca dos principais fabricantes de óleo e montadoras. Aqui os cartões Fidelidade. Aqui. Sala de espera. A brinquedoteca. E as gôndolas de produtos aditivos, fluidos, produtos de limpeza, limpa cárter, desengripantes, flush. Voltamos com a entrevista com Marcos Santos E vamos conversar agora Sobre a loja Kiklube Marcos, me diga uma coisa Quais são os serviços que a Kiklube possui hoje? Nossos serviços São basicamente Serviços preventivos Troca de óleo Troca dos filtros Vamos falar de um por um Vamos lá? Vamos falar sobre a troca de óleo Olha, troca de óleo Na verdade é o óleo lubrificante do motor Que é necessário Estar trocando a cada 5, 7 ou no máximo Até 10 mil quilômetros Para que não haja um desgaste Das partes internas do motor E eu notei quando eu fui lá Conversando com você, conhecendo a sua loja A gente percebeu que para cada carro Para cada marca Você tem um óleo específico, é isso? Exatamente, trabalhando com as As principais marcas E diante de um sistema que nós temos Faz o cruzamento da montadora De acordo com o manual do fabricante Com os produtores de óleo Então trabalhando com as principais marcas do mercado Óleo de primeira linha E aí tem algumas especificações Certo De acordo com cada fabricante Aqui, como é que nós podemos dizer Qual é o óleo de primeira linha que você falou? Vamos mostrar aqui Na verdade a gente tem alguns produtos Tem o óleo de primeira linha Nós trabalhamos com o Gulf Que é uma empresa inglesa Bastante utilizada nos Estados Unidos Está há um tempo menor aqui no mercado nacional Temos o Motu também Que é um óleo consagrado de primeira linha Trabalhamos com a Texaco Que está desde o início com a gente Fornece os produtos dele Para todos os segmentos automotivos E temos também a linha de óleo Para câmbio automático Que acho que você vai abordar um pouco mais à frente E é uma coisa interessante Me explica um pouco sobre esse óleo Do câmbio automático Qual é a diferença que existe hoje Para poder explicar ao nosso telespectador Que o telespectador pode estar pensando O mesmo óleo que eu uso comum é o mesmo do câmbio automático E na realidade não é assim, não é isso? Não, não é Ele tem uma diferença grande E foi importante você tocar nesse assunto Porque o pessoal não tem esse hábito De trocar óleo do câmbio automático De uma maneira preventiva Ele vai acabar trocando Ou preventivamente ou corretivamente Só que quando é corretivamente É porque teve um dano já no câmbio No sistema de transmissão automática Porque esse óleo ele tem uma validade De acordo com o fabricante Ele tem uma validade É aconselhável que troque a cada 40, 50 mil quilômetros Porque senão ele vai perdendo os aditivos Ficando contaminados com fuligem E acaba ou afinando Ou muitas vezes criando até aquela borra Aquela graxa dentro E aí com certeza vai perder um câmbio Vai ter que fazer um reparo mecânico E que fica muito oneroso Veja meu telespectador Presta atenção Você que tem carro de câmbio automático Não vá na conversa não Procure a Kiklube Para dar as maiores informações Corretas e coerentes para vocês Me fale sobre a higienização de ar-condicionado É, hoje a gente troca junto com os filtros Geralmente essa revisão da troca de óleo E os filtros Troca-se também o filtro de cabine Chamando, conhecido como filtro de ar-condicionado E quando a gente tira o filtro Avaliamos que ele está muito sujo Muito impregnado de sujeira É importante colocar um produto Para fazer uma higienização interna Nós temos uma máquina da Vult Que faz uma reciclagem do ar interno Do ar-condicionado Para matar fungos, ácaros Até mesmo a questão dos vírus Então é importante fazer essa higienização E a troca de filtros? Vamos falar um pouquinho sobre a troca de filtros É, nós trabalhamos com filtro Nós temos filtro de óleo Filtro do ar do motor Filtro do combustível Para evitar que passe sujeira do combustível Porque hoje realmente tem muito combustível Que acaba tendo uma pureza E evita danos ao motor Aos bicos injetores E temos também o filtro de cabine Que é o próprio que eu acabei dizendo aqui O filtro do ar-condicionado Mas vamos lá O filtro de óleo Não tem nada a ver com a troca de óleo Porque às vezes as pessoas confundem muito Dizem que trocando óleo Não precisa trocar o filtro de óleo Uma coisa não tem nada a ver com a outra Não, na verdade Eles trabalham praticamente junto Porque quando eu troco o óleo Eu estou colocando Tirando o óleo velho Já contaminado, sujo E colocando óleo novo Se eu não trocar o filtro Esse filtro ele está cheio de óleo Então ele fica com aproximadamente 200, 300 ml Com óleo contaminado Então o que eu estou fazendo? Eu estou contaminando o óleo já novo Que eu estou colocando no carro Então recomenda-se E é prudente que troque os dois No mínimo os dois Tanto o óleo quanto o filtro Nunca reaproveitar Porque você já está contaminando o óleo novo Que você está colocando Também eu vi que você tem a troca de paletas Paletas, sim Para os para-brisas Porque com o tempo Sol quente e as intempéries Ela desgasta a borracha E aí quando você mais precisa Com chuva e tudo O para-brisa fica todo embaçado Risca o para-brisa Se ela gastar muito E via dilacerar os pedaços da paleta Também é um serviço preventivo Ah, então quer dizer Que aquelas borrachas Troca de paletas Ela resseca no cadês? Resseca, resseca Ela perde pedaços Então de tempo em tempo É bom estar trocando Fazendo a troca dessas paletas Fluidos É porque eu achei interessante Quando eu tive você conversando Você disse que tem uma caneta Não é isso? Ah, sim O sensor Então o sensor para avaliar A qualidade do óleo Fluido, por exemplo Do óleo do sistema do freio Ele está internamente Nas tubulações Para fazer o funcionamento do freio Tem o reservatório E acumula água Ele condensa a água Do próprio ar Ele condensa a água internamente E aquilo vai poluindo Vai contaminando Então tem um nível de poluição Aceitável A cada 10, 15 mil quilômetros Ele acaba chegando No máximo desse limite Do nível de contaminação E aí ele começa a trazer danos Ao componente interno Porque se ele tem muita água Vai oxidar os componentes internos E aí vai danificar um burrinho Um hidrová Com alguma peça mais cara Que depois Se a pessoa tiver que fazer o reparo Vai ficar muito mais cara E o sensor quando dá verde É porque está tudo ok Exatamente Prestei atenção Veja se eu sou um bom aluno E o vermelho quer dizer Que ali já está contaminado com a água É E é um sensor simples Na verdade ele conduz Corrente elétrica Né Se tiver óleo Óleo é isolante Certo Ele sinaliza como verde Conforme vai tendo água Ele vai passando A conduzir a eletricidade Quando ele atingiu O ponto máximo O vermelho Significa que já está contaminado Já troca o óleo E os carros mais novos Isso vai para o computador Que vai Lá para a central Por exemplo A BMW As concessionárias tem E ela liga para o cliente Avisando inclusive Né É o mesmo caminho A gente faz com a caneta Ali local Mas aquele mesmo sinal Vai para o computador Do carro E desse computador É emitido um sinal De falha de manutenção Ou necessidade de manutenção Eles ficam sabendo E já ligam para o cliente As principais Montadoras Montadoras mais Sofisticadas já usam Esse sistema E falando sobre Voltando um pouquinho O que você falou Sobre o óleo Mas eu percebi também Que em todos Esses produtos Que você aqui tem Do óleo Atrás Vem dizendo Que é relacionado A concessionária Na concessionária não A marca Volkswagen Ou seja outra marca Os principais fabricantes De óleo Ele Produz Fazem o seu produto Fabricam E eles levam Para as montadoras Para as Fábricas De veículos Para eles fazerem O teste E homologar Então eles saem As homologações Além de ter as homologações Que é o API Que é a homologação Americana A homologação europeia Tem a homologação De cada fabricante Também Então ele dá A especificação Por exemplo Independente de marca Ele tem aquela especificação Que se é 5W30 10W30 15W40 Tem a especificação As viscosidades Do óleo Mas E cada fabricante Também Leva o seu produto Lá Para ver se O fabricante Do veículo Se a montadora Dá o ok Para a utilização Daquele motor As tiras de freio Trabalhamos também É um item preventivo Certo E o transmissão O transmissão automática Que é o câmbio Tem o manual e o automático Certo Também Há necessidade De troca de óleo Periodicamente E tem a transmissão Que é o diferencial Certo Que é mais voltado Para carros Para picapes 4x4 Veículos 4x4 Com tração traseira Que ele utiliza O diferencial E essa transmissão Também Tem óleo interno Que precisa ser trocado Então quer dizer Que a Quick Lube Hoje É uma loja Que atende A todas as marcas E a todos os carros E todos os modelos Sem problema nenhum Exatamente Já estão Um bom tempo O pessoal já está Apesar de a gente Estar trazendo Essa loja Agora aqui Mas é uma loja Que está há mais de 15 anos Nesse mercado E é de uma rede Que já tem conhecimento Nesse mercado Há muito tempo Que é a rede Pica-pau De postos De gasolinas Equipamentos Novos e adequados Para cada função Situação Você tem na sua loja Não é isso? Sim E quando não Que é algum item específico Por exemplo Nós temos a máquina Para fazer a troca De óleo Do câmbio automático E muitas vezes Tem filtros também Do câmbio automático Para ser trocado Nem sempre Eu vou ter todos Naquele momento Mas eu agendo Com o cliente Porque a gente Trabalha só Com produtos originais Pega no fabricante E liga para o cliente Ele retorna Para fazer a troca Do óleo A troca do filtro Tudo Então os serviços Agendados Então na maioria Do que a gente Mais usa no dia a dia Nós temos Mas se tiver algum Item específico A gente avalia Combina com o cliente E se for o caso O nosso pessoal Vai até ele Se ele não tiver Tempo Pegar o veículo Para ser feito o serviço Me diga uma coisa Você tem um treinamento Contínuo de todos Os seus colaboradores Não é isso? Exatamente Na verdade O treinamento É feito junto A franqueadora Para pegar o know-how Que eles passam Para a gente E principalmente Na questão técnica E na questão De atendimento Ao cliente Você agora Pode comprovar Aqui nossos telespectadores Eles tem uns produtos De altíssima qualidade Para atender A necessidade sua Não deixe De visitar A loja Da Kiklub Agora Me diga uma coisa Qual é o perfil Dos clientes? Hoje A gente trabalha Em todas as classes Porque quase todas as classes Possuem veículos Mas a gente É voltado Mais para aquele público Que gosta De cuidar bem Do seu veículo Que trabalha Preventivamente Não gosta De estar Perdendo dinheiro Então é esse pessoal E o pessoal também Que tem pouco tempo Que muitas vezes São advogados Médicos Que não tem tempo Para ficar Indo em oficina Então a gente faz O serviço De leve e traz Mas basta A pessoa gostar De cuidar bem Do seu carro E não que vá Fazer serviço Só quando Apresentou problema E você também Tem o cartão Fidelidade Que está aqui Sim Temos sim Isso é uma Cartão Fidelidade Aonde Ele Cada troca Que você Fizer com ele Você vai tendo Uma novidade A cada troca É só chegar lá Não vou contar Com as suas novidades Não Para você ter a curiosidade De conhecer a loja Do nosso amigo Marco Santos Da Kiklube Me diga uma coisa Como a Kiklube Está convivendo Com a pandemia Olha Apesar de a gente Trabalhar Como serviço Essencial A gente tem Tomado todos Os cuidados Tanto com os nossos Colaboradores E com os clientes Então tem a sala Com ar condicionado Uso de máscara Álcool gel Então todos os protocolos De segurança Para com o covid Nós tomamos Distanciamento Não é uma loja Que traz aglomerações Mas ele nos afeta Também diretamente Pela diminuição Pela diminuição De clientes Então para a gente Também não está fácil Site e redes sociais Que você queira deixar Temos Temos o www.kiklube.com.br E o nosso Instagram Que é Kiklube também Kiklube Kiklube também Qual o endereço O horário E telefone Se as pessoas quiserem Ter um contato com você Trabalhamos Nós estamos aqui Em Casa Forte Na estrada do encanamento O telefone é 4042 9300 E Trabalhamos das 8h às 17h Ou até o último Cliente também Se ele chegar um pouquinho Antes Ele vai ser atendido Só depois que vai Ser feito O fechamento da loja Mas o horário Das 8h às 17h E sábado Até meio dia Deixa uma mensagem Agora por nossos telespectadores Olha Na verdade Para você que gosta De cuidar bem Do seu veículo Estamos de portas abertas Venha conhecer Bater um papo Até sem compromisso mesmo Para conhecer um pouquinho Melhor a nossa loja E ver os nossos diferenciais Temos também lá Muitas vezes A brinquedoteca A recepção A sala de espera Com ar-condicionado Wi-Fi Então venha nos conhecer E acredito que Você vai se surpreender Com a qualidade Do nosso serviço Antes de acabar Nossa entrevista Gostaria de passar Tuas mãos Uma pequena lembrança Muito obrigado Muito obrigado mesmo Da Good Pernambuco Em parceria com A Gráfica do Parque A Gráfica do Parque Fica na Rua do Futuro Número 680 Loja 1 O telefone para contato É o 3426-9508 Também quero agradecer A data e computadores 18 anos conectando você com o mundo Acompanhe-nos Através do nosso blog www.revistagoodpe.com.br 24 horas no ar No Instagram Good P.E. TV No Youtube Good P.E. Comunicação No Facebook Revista Good P.E. No Twitter Arroba Revista Good P.E. No LinkedIn Pedro Vidal A todos vocês Uma ótima semana E até o próximo programa Da Good Pernambuco Até mais pessoal Da Good Pernambuco